Escureceu Quando o meu bem partiu Anoiteceu No coração que viu Você partiu Adeus meu grande amor E não voltou O que vou fazer Se tudo é escuridão E envolver Meu pobre coração Você partiu Adeus meu grande amor E não voltou O céu azul Até mudou Escureceu O seu adeus Anoiteceu O meu coração É sem fim A noite do adeus A noite do adeus O meu coração O meu coração É sem fim A noite do adeus E sem você Não amanhecer Não amanhecer Você partiu Adeus meu grande amor E não voltou Adeus meu grande amor E não voltou Adeus meu grande amor Quando o meu bem partiu Quando o meu bem partiu Anoiteceu A noite do adeus O meu bem partiu O meu bem partiu O meu bem partiu E não voltou O meu bem partiu O meu bem partiu Você é a imagem que me lembra Aqueles tempos de criança Quando tudo era esperança Quando tudo era esperança Que nosso amor cor-de-rosa sonhava Lembro-me até que nós juramos Pra nunca mais nos separarmos Um mundo novo procurarmos Só para o nosso amor Hoje esse tempo passou Nosso lindo sonho acabou Já não somos mais as crianças E só a lembrança que foi Lembro-me até que nós juramos Pra nunca mais nos separarmos Um mundo novo procurarmos Só para o nosso amor Só para o nosso amor Só para o nosso amor Tchau, tchau.